16 milhão de robustez Baixou pra 12 Wtf Baixou pra 10 agora Como assim cara? Mas eu não to entendendo Tá, vocês tão usando alguma passiva aí que é por segundo Pode ser, pode ser Não é não, não é não Como assim, velho? Quer que eu te mande uma print, Zé? Mas eu tá? Manda, manda Hahaha É brincadeira, brincadeira Nossa Nossa Sapatos rápidos Pô, eu tava olhando os itens do Rosarca E aí, olha os meus aí Tem tanta coisa Deve ter Tentar só com 4 segundos de defesa aí É Não sei cruz, não conheço cruzada Não, não Pretendo não conhecer cruzada É Lá no evento O cara perguntou Quem tem cruzada? 10 negros Tinha 300 pessoas 10 negros levantaram a mão Imagina a DC pisando, caralho É só terminar esse bônus de XP Eu vou pular pra DH Talvez se eu pego um Talvez se eu pego um Ou se eu mexo no meu DH Eu vou tentar montar um bar Cara, eu não troco o DH por nada Mas o Arcanismo tá roubado Eu acho que é Eu não sei não Ah, o... O Zarknista fala que os DH tá roubado Não Quem não não Eu tô querendo arrumar briga, gente Calma Não, não tenho Eu queria arrumar briga pra você Os Zarknistas tão roubados Não dá pra falar que o DH tá roubados nunca Me roubaram tudo o meu char, velho. Fazia MP10 brincando, tentava falar de boa. O bárbaro, o bárbaro bem fácil, tá aguentando muito bem, velho. Ih, velho, eu buguei no gelo aqui. Perto do que era. Tá uma merda, velho. Ah, mas é que antes ele era overpower demais, não é esse que é o problema? É, mas ele não é igual vocês, vocês matam pra caralho. Ah, mas o DH, a gente tinha mais sobrevivência. O, o, o coiso, velho, o bárbaro, a gente tinha muito overpower, velho. O meu DH, ele tava com os melhores itens, velho. Aí, ó, já foi me travando demais, velho. Eu acho que até morri, travou aqui. Eu fazia MP3, velho. Daí eu coloquei um bárbaro que não fica mais fofo, que eu fazia MP9. Isso, velho. Eu gastei, eu acho, uns 20 cacados lá no bárbaro. É que veio o bárbaro, eu não sei. Quando eu não gastei um cacá na Action House, montei a massa crítica lá, eu ia MP10. Não matava, mas também não morria. Só ficava congelando. Tinha dano nenhum. Nossa, velho. Ninguém morreu com 3 elixir, cara. Tá bom, velho, né? Tá travado aqui até agora. Esperar um pouco. Quando voltar, quando voltar, você fala. Não, não. Tá travando. Tá engasgando. Ó, 5 aqui é outro nível, hardcore. Acorda. Dropei o que eu precisava. O que você droppou? O que aí? Você droppou o que? O que eu precisava do carmizinho? O carmizinho. Ah. Aí também estava na fúria pra pegar esse aí, cara. O 17 é bom pra demorar. Principalmente com a minha dúvida. Qual? De novo elite, velho? Sim. Ah, é? Já é o quarto seguido? É, no Suplicy tem mais elite na frente, acho que tá. Não. Não? Tudo igual. Não, mas tem mais elite do que mob normal, pelo jeito. Não, não, não. É... Não estava assim lá, não. Porque... Um mob normal pra cada 100 elite. Ô, galera, se aparecer altar, deixa eu ver. Vai transformar em elite? Aham. Dá onda. Tô matando o que aí atrás? Um elite? Ó, eu não vi esse aí, cara. Tava ali, ó. Tancando ele ali, ó. Não sei como eu não morri. Ali teve três elites e você não morreu? A gente não aguenta assim, não. E aí, Biterro BR, firmeza? Seja bem-vindo. É nóis. O bicho veio até aqui me pegava, mano. What the fuck? Uau. Então ele este aqui comigo, né? Tô indo aí, tô indo aí. Nossa, o fantasma fica fugindo, velho. Não se preocupa que eu tô chegando aí, cara. Você vai ver só ali. Cai é só de eu chegar perto. Fica olhando. Ó lá, já caiu, tá vendo? Até mataram. Aí, ó. Vixe, nossa. Cheguei já. Você viu como eu arrebentei ele, mano? Ih, ó. Droppou poção de vida. Beleza. Ah, lendária? Não. Normal, mano. Ô, caramba. Já não dá lendária, velho. Eu consigo ficar travado toda hora esse negócio, mano. Ninguém já pegou isso? Eu não, tô esperando. Eu peguei. Mano, não droppei ainda não, mano. O quê? Eu quero pegar ela aqui e quebra o muro lá. Posso só lendária essa. Mas já é engraçado. Qual que é a sua, ninguém? Calma aí. Nossa, que ele linkou com a loja pra mim. Muito louco. Não, pelo menos não droppou. Essa não é tão boa, não. Nossa, passei em um portal sem ser pego. Ah, mas pô, é bem melhor do que a nossa, né? Dois. Eu troco 200 da minha por essa tua aí. Compara aqui com a minha, ó. Compara com a minha aí, vai. A minha dá até chance de crítico. Você sabia que eu ia ficar congelado. Realmente, o cruzado tem aquele bug, tem uma skill. Quando você morrer, você tem que reviver. Quando eu vi ela, eu já tinha certeza que revivei e deixei me matar. Daí você revive, seu corpo fica lá, morto, você tem que sair do jogo e entrar, né? Você pode ser o que quiser. É outro bug. É outro. Ó o altar aí, ó o altar aí. É uma outra skill aqui que... Quando eu tô com ela ativa, se eu algum bicho me matar, o meu HP regenera sozinha. Meu HP fica full na hora. Mas isso não acontece, ó. Ficar morto. Então, tá bugado pra caralho o cruzado, né? Está recarregando. Muita instrução. Ô galera, eu vou jogar com isso aí, velho. Lá sozinho, lá... Lá sozinho não. Lá com os moleques eu não dropo nada. Os caras me zicam muito lá, velho. É, mesma coisa eu. Olha isso, velho. O caruco passou do meu lado. E eu fiquei congelado, ele não. Nossa, de novo. De novo, ele é ali. Agora, pô. Vou até nem calar o campo. Os caras me calaram a boca, ó. Aqui, ó. Se a gente tivesse pego aqueles Goblins agora, a gente não ia matar dois. Toma, mata tudo, ó. A gente não ia conseguir matar tudo agora. Nunca. Puts, fiquei congelado. Faporeto. Aí, ó. Lendário. Lá na frente, ó. Nem se quebraram. Nem chegaram lá ainda. Ô, louco. Aí, onde vocês estão, tropô? Capacete. Não. Verde ou... Laranque? Ah, é a coroa lá. Jandariel? Não, não, não. É a coroa. Jandariel. Muda o ícone? Não, não. Ainda bem que esse elitino tem uma fixo que me mata fácil. Arcana. Tem que morrer a mesma vez, véi. Eu morri o meu, se não me engano. Tua, velho. Tá de boa. Não morreu nada. É que eu fiquei quieto, vocês não ficarem sabendo. Dá uma dica de jogar bem diabo. Quero começar a jogar. Cara, a dica pra jogar bem diabo é... Jogue. Joga. E joga de novo. Arme pra caralho. Aí você vai ficar bom. É, o... Diablo, você sempre vai ter que conquistar alguma coisa. Então, você vai ter que jogar bastante. E jogar bastante. E ler bastante as skills. Não pode parar nem pra comer. Testar as coisas. Paga alguém aí pra te arreglar. Põe o banheiro. Joga dentro do banheiro. Pega o nosso tipo que fica no banheiro jogando. Vai pra escola. Leva o notebook pra jogar. Brincadeira. Brincadeira. Isso aí tá incitando... Cara, faz o seguinte. Eu vou fazer o sorteio depois aí do guia do Reaper of Souls. Ajuda bastante a galera que tá começando. Tá bem. Nossa, eu teleportei aqui no meio. Eu vou morrer. Eu vou morrer, meu Deus. Puxa, 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 puxa. Vem aqui. Corre não. Nossa. Morre. Bicho duro, velho. Tira dois Elite aqui? Só um dois. É que tem uns pequenininhos aí que ajudam ele. Os capães, né? Não, tem um azul lá também. Tem? Tem. Tem. Agora ela tá aqui morrendo. Nossa, bati um milhão, mano. Caramba, que emoção. Deixa eu ativar a skill lá. A torre tá dois milhão. Nossa. Nunca acreditei isso, cara. Que dá. Puxa, naquele meteoro tá saindo seis milhão sem ativar. Como funciona a build, galera? Build de skill, né? Build de ser... Depende dos itens. É só que tá basado em itens de skill. Não tem distribuição de pontos. E tem o parágrafo também. Gente, é o auxiliar. Quando falta alguma coisa na build, você complementa com o Paragon. Quando que sai o vídeo da tua build? Vendo. Ah, velho. Não sei se dá pra gravar, cara. Mas minha build é da hora, cara. Ah, o vídeo é muito louco. Eu não tenho nenhuma skill de sobrevivência aqui, cara. Eu tô só com o skill dano. Faz aí. Tô querendo ver essa build aí, cara. Tô querendo ver como vai ser a minha DH. Essa build aqui foi o que eu fiz. Não sei se é a melhor. Nem fui atrás dos outros caras. Tá aqui, ó. Tem um altário aqui, ó. Ah, eu não digo pra isso. Aqui no meio, aqui. Eu tô curtindo essa build aqui. O que é isso que eu fiz? Legal quando você... Você encontra uma build, né? Não tem que ir pra nenhuma? Você faz a build e cria o bagulho. É muito louco. Ainda dá certo, velho. Não, eu tô jogando aqui pro cruzado. Porque tá, tá, tá rendendo. Eu procurei lá... Acho que é... Tá com alguma build conhecida, ou... Eu procurei uma lá, que era do Hammerdinho lá, que ficava girando esse martelo aí. Mas eu não acertei, mano. A build do Bárbara eu montei... A minha eu fui fazendo, né? Eu montei só olhando. Lendo as skills. Testando. Fiz igual, Jônio? Oi? Você fez igual? Aham. É, cara, eu... Às vezes sai melhor a build dos caras prontos lá, que os caras conheciam o X, Y e Z e vai dar certo. Eu tava morrendo muito, eu vi que eu tava com pouco HP, eu falei, eu quero mais HP. Valeu.